Rebote do Matheus Salles, na ponta, Rodrigão, experimentou o cruzado, Arnaldo, com espaço pro cruzamento, jogou na área, vem Roger, a bola vai pra fora. E quebrei, carregou, vai lá pra frente, vem Edson por baixo, Rodrigão, ficou cara a cara, pintou a chance, salva Diego Redan. Mete a bola pra fora, pra escanteio, olha só, pátrio, tirou Sabino, olha só, Bra Marquinhos, dominou, limpou, vai bater, se escou, chutou, tirou. O Romércio impediu que a bola fosse lá pro gol. O Diogo Matheus levantou a bola na área, Roger desviou no canto. Gol da Ponte Preta. É dele, é de Roger, aos 29 minutos do primeiro tempo, na cobrança, na falta do Diego Redan. O Roger partiu entre os zagueiros, deu uma casquinha na bola, jogou pra trás, empurrou do cantinho, não deu pro Muralha. O toque do Roger, desviando a bola no canto, balançando a rede, parte pro abraço, time da Ponte. Klein é cumprimentado aqui no banco, Roger. Cortou, levou, Diego Redan, ultrapassagem no fundo, cruzamento, olha o toque do Camilo, Muralha. Espalma o goleiro do Coritiba, linda cabeçada do Camilo, grande jogada lá pela ponta. Diego Renan, cruzamento, Camilo. Partiu pra cima do Patrick Bray, meteu na grande área, Longhini, girou, bateu, Muralha. Tá trabalhando o goleiro do Coritiba. Bola queimou ali no peito do Muralha, finalização do Rafael Longhini. É mais um escanteio pra... Partiu pro ataque, Roger desloca-se, Longhini vai pra área, por baixo, Giovani. Deus, a chance do cruzamento, levantou, pois na área, tirou o Renan Fonseca. A bola vai embora, vai lá pra fora. O Arnaldo traz a jogada no corredor central, Giovani de longe. Longe, disparo no canto, experimentou o Ivan, a bola passou, foi pra fora. Diego Renan calibrou, levantou, subiu. O Reginaldo jogou a bola pelo alto, a linha de fundo é tiro de meta. A brasa pro Ivan, na grande área, o goleiro despacha. Giovani pegou a sobra, olha só o Ivan, tava adiantado, toque por cobertura do Giovani. Lindo lance do meio campo, teve a percepção o Giovani. E que o goleiro tinha saído da área, olha só, veio a bola de presente, ele dominou e já bateu. O Ivan voltou no Diogo Matheus, arriscou o lance individual, pé esquerdo, bateu, cobriu o gol, jogou pra fora. Do outro lado, Juan Alano, jogou pra trás, Giovani, finaliza, bate pra fora. Rebote do Curitiba, Diogo Renan, Diogo Matheus cruzou, Rodrigão de cabeça na trave. O Rodrigão subiu entre os zagueiros. Um raro momento em que teve a liberdade, o atacante coxa branca. Uma bola milimétrica do Diogo. Defesa desguarnecida, Camilo bateu direto, cobriu o gol, jogou pra fora. Reclamando, parou a defesa da ponte, tá valendo, olha a bola tocada pro meio, tira, Reginaldo. SportingBet.tv, seu lance, sua chance, faz um SportingBet aí. Pro Giovani vai cruzar, levantou, bola fechada, Ivan saiu, o Rodrigão dividiu, olha só, pra bola pra fora. No torço, a frente pro Rodrigão, olha só, tá de frente, dominou, disparou, meteu um bico na bola, caiu o Ivan pra segurar. Em dois tempos, né, amorteceu, amaceou e depois encaixou a bola. Isso, né, Biano? Sete minutos. E aí vem a ponte, olha só, o chute do Diego Renan, bateu ali, tirou o Romércio. Ficou no chão, pediu falta na grande área o Dada. Aqui, Dada pedalou, partiu, ficou no chão, foi...